Como planejar uma viagem de moto Se você é muito do motociclismo, sempre quer viajar ou pretende fazer a primeira viagem de moto Então esse vídeo é pra você Eu vou detalhar passo a passo tudo o que você precisa saber Pra planejar aquela viagem sem dor de cabeça, quanta tempos e surpresas desagradáveis Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui no QR Code O link pro meu ebook gratuito sobre revisão básica em motocicletas E também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra planilha em Excel Pra servir de modelo pra você como planejar passo a passo a sua viagem de motocicleta Nessa planilha você vai encontrar como calcular os gastos numa viagem Como prever despesas como hospedagem, alimentação, pedágios e muito mais O que levar numa viagem, como escolher os melhores roteiros e muito mais Então se você pretende pegar a estrada em breve, fica até o final do vídeo Sem mais delongas, roda a vinheta Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Notas Um canal pra você que é amante do motociclismo, não importa a sinidade da sua moto Não importa a antifabricação da sua moto, não importa a sua idade Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo Esse conteúdo foi feito especialmente pra você que se interessa por viagem de moto Então já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho pra receber as notificações E deixe seu comentário, já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui Viajar de moto é uma aventura e tanto E ela deve ser desfrutada com tudo que ela tem direito e merece Mas pra que isso aconteça, você precisa planejar cada detalhe Você pode começar planejando um roteiro pra sua viagem Otimizando os resultados e fazendo escolhas certas Tudo vai depender de uma única palavra, planejamento E dentro do planejamento, você pode subdividir 5 tópicos São eles, o próprio planejamento, segurança, documentação, bagagem e ferramentas Vamos ao primeiro item da nossa lista, que é o planejamento É aqui que tudo começa Mas nesse caso você tem uma grande aliada hoje em dia, que é a internet Ela pode te ajudar a fazer a lista praticamente de tudo hoje em dia Além disso, a internet é uma grande aliada porque ela pode te ajudar a programar o seu tempo Te ajuda a definir os pontos de paradas E te ajudar a lembrar de fazer um checklist em cada uma dessas paradas Assim você saberá quais pontos deverá dar mais destaque Ou em que cidade você vai ter mais tempo de parada seguindo um cronograma específico Agora com a ajuda da internet, que você definiu o seu destino Você precisa traçar a rota Mas para isso você deve levar em consideração alguns fatores muito importantes São eles, tempo de viagem, condições das estradas, se a parada para abastecer a moto Locais para se alimentar e, principalmente, locais para dormir Além disso, é recomendável que você conheça um caminho alternativo Assim, se acontecer algum imprevisto, você tem uma nova rota para poder seguir e se livrar dos contratempos Por isso, não confie apenas no GPS Tenha sempre um mapa de papel em mãos Eu vou fazer em breve aqui no canal um vídeo falando sobre GPS para motocicletas Mas enquanto isso, tenha sempre um mapa de papel em mãos Ele é importante porque, através do mapa de papel, você pode estudar o que você vai fazer Você pode estudar os caminhos alternativos Além disso, você pode programar as suas paradas através de pontos de referências que você vai marcar no seu próprio mapa E isso é importante para te ajudar a saber se você está seguindo na direção correta Imagina que você chegue em um local que o seu GPS não funciona Então, você tendo um mapa de papel na mão e devidamente já programado Que você já fez o trabalhinho de casa De verificar a rota que você vai seguir Ele vai te ajudar muito nesse caminho Porque você vai ter marcado as referências e vai poder seguir tranquilamente Item número 2, segurança Quando se fala de segurança, eu costumo dividir em dois tipos de segurança A segurança da sua motocicleta e a sua própria segurança Que é a mais importante Você tem que ter em mente que uma viagem de moto é uma experiência incrível E com certeza você vai ter muitas experiências para contar Agora, se você vacilar, a única história que você vai poder contar É a sua experiência de problemas mecânicos no meio da estrada E essa história, com certeza, ninguém quer contar Quando se trata da segurança da sua motocicleta Eu me refiro a seguro É muito importante você ter um seguro Claro, quando se trata de motos de alta cilindrada 99,99% dessas motos já saem da loja com seguro Motos de média cilindrada, algumas possuem seguro, outras não Agora, moto de baixa cilindrada, a sua maioria esmagadora não possui seguro Então, a alternativa para quem gosta de viajar e quer ter uma segurança para a sua motocicleta Faça um seguro mesmo que seja de cooperativa Existem muitas cooperativas sérias no mercado Algumas cooperativas forecem até reboque de 100 até 500 km da sua residência Então, isso vale a pena você, de repente, estudar, pesquisar para garantir a segurança do seu bem E até mesmo evitar algum imprevisto Ou caso aconteça algum problema com a sua moto no meio do caminho durante o seu percurso E agora, se tratando da sua segurança, como eu falei, que é a mais importante Se você não fizer a manutenção preventiva da sua motocicleta É a sua segurança que está em risco Você consegue compreender o grau de importância que isso tem? Então, fazer as revisões sempre da sua motocicleta A cada parada, faça aquele check-up visual Verifique como está a situação dos pneus Verifique a relação ou transmissão Verifique como está o sistema de freio da sua motocicleta Verifique como está a situação da direção da sua motocicleta Então, faça aquela verificação visual em cada parada E antes de você pegar a estrada, faça aquele check-up completo Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo sobre os itens que compõem uma revisão completa de uma motocicleta antes de você pegar a estrada Agora, se você quer saber os itens mais importantes que você não pode negligenciar Transmissão, freio, relação, óleo Sistema de arrefecimento, se sua motocicleta possuir Se não possuir, não tem problema E o sistema elétrico da sua motocicleta Isso aí é algo indispensável a ser verificado inicialmente No mais, você pode assistir o vídeo que vai estar aqui nos cards Além disso, eu vou deixar em algum ponto aqui no vídeo Um link com QR Code para o meu e-book gratuito sobre revisão básica de motocicleta É só você baixar, ler e ele vai te ajudar bastante a ter uma noção sobre a mecânica básica Que você deve executar na sua motocicleta Outro item relativo à segurança que eu também não posso deixar de citar Tem relação a vestimenta, luvas, capacetes, botas, jaquetas e até mesmo a segunda pele São indispensáveis para qualquer viagem Deixa eu só fazer uma pequena observação Quando eu falo em relação a luvas, eu me refiro às luvas que cobre seu dedo como um todo Não aquelas luvas que pegam apenas meio dedo A menos que você tenha meio dedo para poder utilizar aquele tipo de luva Já que esse tipo de luva não são indicados para motocicletas Item número 3, documentação Tão importante quanto acelerar é levar e estar em dia com a sua documentação e com a documentação da sua moto Portanto, não se esqueçam da sua carteira de identidade, da sua habilitação, documento da moto, carteira do plano de saúde E se você também tiver, leve a carteirinha do seguro viagem Porque é imprevisto pode acontecer e você tem que estar sempre respaldado para tudo Item número 4, bagagem Um dos grandes problemas para quem utiliza a moto para viagem é o transporte de bagagem Mas isso não significa que sua viagem deve ser cancelada A questão é bem simples É só você dosar o que você realmente precisa levar Para isso você deve levar em conta os dias que você vai ficar na estrada E o clima da cidade para onde você está indo Baseado nisso você vai separar o que realmente é necessário para você Se você for para uma cidade relativamente quente Você não vai levar roupa de inverno Vai levar um agasalho, que é importante Mas não vai levar roupas, casacos, agasalhos densos Uma dica muito importante é você colocar alfoge nas laterais da sua moto Separando ali dentro em cada um deles o que é realmente indispensável E caso você tenha que levar roupa mais pesada Opte por colocá-las no baú ou no alfoge Jamais carregar mochilas durante a viagem Porque o incômodo é terrível Sem contar as dores que você vai ficar nas costas Além disso você pode fazer a utilização de redes e ganchos Para colocar no baú Para que tudo fique bem preso, bem amarrado, bem apertado E não tenha problema de cair nada na estrada durante a sua viagem E por último e não menos importante, a questão das ferramentas Claro que cada motocicleta possui uma característica diferente Cada motocicleta possui uma cilindrada Cada motocicleta possui uma mecânica diferente Imagina a seguinte situação hipotética Você está em uma estrada e você precisa trocar ou fazer uma manutenção na sua relação Sua relação é o que? Correia dentada, corrente de comando ou eixo cardan Então você precisa ter um kit básico baseado na mecânica da sua motocicleta Então aqui eu vou falar um kit básico que é comum para todas as motocicletas Quais são as ferramentas que você deve ter e levar nesse seu kit básico Kit do reparo do pneu Esse é indispensável, você sempre tem que levar Duas chaves 3 oitavos Uma chave torque 25 Uma chave 25 Uma chave 27 Uma chave 16 Uma chave 7 Uma chave 11 Uma chave 10 Que essa não pode faltar Uma chave 32 Por que não? É uma chave grande Mas ela também é importante Uma chave 5 Uma chave 8 Uma chave estrela de meia Uma chave estrela de 5 oitavos Uma chave fixa 9 Um pequeno jogo de chave de 8 a 17 milímetros Um alicate de bico Um alicate de corte E um estilete E para concluir esse kit básico de ferramentas Leve algumas presilhas com vocês Em alguns locais chamam de enforca gato Aqui no Rio nós chamamos de fita Hellman Bom pessoal, espero ter contribuído com vocês Esse vídeo foi como você planeja sua viagem de moto passo a passo Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você também Ir aqui no QR Code o ebook gratuito e revisão básica de motocicleta Vou deixar também aqui nos cards o link com o vídeo sobre os itens Que acompanham a revisão completa de motocicleta para a viagem Vou deixar também aqui na descrição do vídeo A planilha em Excel que eu falei do início do vídeo Como você montar a sua viagem passo a passo Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho para receber as notificações E deixe seu comentário já aqui Como eu só pedi O comentário de vocês é importante Porque fomenta vídeos bacanas como esse aqui Um abraço para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo